Eita Forrozão Eu conheci essa menina na festa de vaquejada Pensar numa mulherzinha é complicada Só quer me regular, afastar da partação Não me deixa beber, quer vender meu paredão E ela renoitou, pediu pra eu mudar Vou largar dessa vida, onde você vou separar Já vi que com você esse rolo vai dar em nada Eu largo desse amor, mas não largo da vaquejada Não tem amor, não tem paixão, não tem mulher Não tem dinheiro que me afasta dessa vida de vaquejo Eu nasci pra correr boi, essa é minha profissão Não larga minha cela e meu cavalo alazão Não tem amor, não tem paixão, não tem mulher Não tem dinheiro que me afasta dessa vida de vaquejo Eu nasci pra correr boi, essa é minha profissão Não larga minha cela e meu cavalo alazão Eu conheci essa menina na festa de vaquejada Pensar numa mulherzinha é complicada Só quer me regular, afastar da partação Não me deixa beber, quer vender meu paredão E ela renoitou, pediu pra eu mudar Vou largar dessa vida, onde você vou separar Já vi que com você esse rolo vai dar em nada Eu largo desse amor, mas não largo da vaquejada Não tem amor, não tem paixão, não tem mulher Não tem dinheiro que me afasta dessa vida de vaquejo Eu nasci pra correr boi, essa é minha profissão Não larga minha cela e meu cavalo alazão Não tem amor, não tem paixão, não tem mulher Não tem dinheiro que me afasta dessa vida de vaquejo Eu nasci pra correr boi, essa é minha profissão Não larga minha cela e meu cavalo alazão Ah, 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 ah Ah, como eu quero te encontrar loucamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cada noite o dia vem Tendo fingir, mas não dá pra esconder Ai, sonhei as noites vagas com teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou eu Por mais que eu queira disfarçar com isso O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar O tempo passa Ai, a noite o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei as noites vagas com teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou eu Por mais que eu queira disfarçar com isso O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Chegando mais sucesso, Juninho Rocha Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça, tentando te esquecer Tentei te esquecer, não deu 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 Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda Faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu durmi na praça Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda Faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela A Patricinha não aguentou, se rendeu com razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Juninho Rocha, aqui o sistema é brilho Gostei do balanço, gostei do balanço FDS chegou e essa noite ela falou Que só voltar pra casa junto com o peão Ela quer brutalidade, o que não tem na cidade Ela quer pegada, ela quer um E ela já falou, quem quiser ela pegar É só chegar com força e chamar ela pra dançar A Patricinha não aguentou, se rendeu com razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho A Patricinha não aguentou, se rendeu com razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Gostei do balanço, gostei do balanço FDS chegou e essa noite ela falou Que só voltar pra casa junto com o peão Ela quer brutalidade, o que não tem na cidade Ela quer pegada, ela quer um E ela já falou, quem quiser ela pegar É só chegar com força e chamar ela pra dançar A Patricinha não aguentou, se rendeu com razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho A Patricinha não aguentou, se rendeu com razão Vê que hoje tá bom, vê que hoje tá bom Essa noite ela falou que quer beber e dançar Com Juninho Rocha, Juninho Rocha Me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Gostei do balanço, gostei do balanço Juninho Rocha, aqui o sistema é pro Ah, hoje ninguém me segura Tô bebendo um mapo que vem água Ah, oiã, ressaca na escura Conheita um churrasco junto com a mulherada Ei, menina, vem comigo dançar Tá tocando forró, quero ver você brilhar Ei, menina, preste bem atenção Meu nome é Juninho, mas pode me chamar Me chama de cerveja, vem toma, toma, toma Me chama de cachaça, mira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Me chama de cerveja, vem, toma, toma, toma Me chama de gachaça, vira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Gostei do balanço, gostei do balanço Ah, hoje ninguém me segura, tô bebendo um mal porque vem água Ah, hoje ninguém me segura, tô bebendo um churrasco junto com a mulherada Ei, menina, vem comigo dançar, tá tocando forró, quero ver você ganhar Ei, menina, preste bem atenção, meu nome é Juninho, mas pode me chamar de Ah, me chama de cerveja, vem, toma, toma, toma Me chama de gachaça, vira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Me chama de cerveja, vem, toma, toma, toma Me chama de gachaça, vira, toma, toma, toma Me chama de uísque, bota gelo e toma, toma, toma Juninho Rocha, aqui, o sistema é pro Gostei do balanço, gostei do balanço E o ano passado, Juninho Rocha Juninho Rocha, aqui, o sistema é pro Ai, o bailão pra ser bem bom Tem que dançar, tem que dançar Mas o namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Mas o bailão pra ser bem bom Tem que dançar, tem que dançar Mas o namoro pra ser bom Tem que beijar, tem que beijar Menina linda, cinturinha de violão Fica comigo, vem dançar esse bailão Quando eu lhe vejo, eu nem sinto os pés no chão Vamos alegrar a vida no tranco do coração Paxo, bailão pra ser bem bom E tem que dançar, tem que dançar Mas o namoro pra ser bom E tem que beijar, tem que beijar Mas o bailão pra ser bem bom E tem que dançar, tem que dançar Mas o namoro pra ser bom E tem que beijar, tem que beijar Chegando mais sucesso, Júnior Rocha Se for almoçada, se tá doido, menino Gostei do balanço, gostei do balanço Abre a gata e seu Chico Potê Que o povo baileiro veio pra dançar A som na gata vem cheira só Grito e sapatê, vem se misturar Vem de longe, mas tenho certeza Que não tem canseira doce que vinha Doce de tudo, doce que vinha Mas é nessa maneira que o pau vai quebrar Bota a morena a noite inteira Bota a morena no balanço da vaneira Bota a morena a noite inteira Bota a morena no balanço da vaneira Bota a morena a noite inteira Bota a morena no balanço da vaneira Gostei do balanço, gostei do balanço Rota morena a noite inteira Rota morena no balanço da vaneira Rota morena a noite inteira Rota morena no balanço, vai! Rota morena a noite inteira Rota morena no balanço da vaneira Rota morena a noite inteira Rota morena no balanço da vaneira E vem chegando o balanço do Juninho Roja Simbora! Gostei no balanço, gostei no balanço Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Juninho Roja, aqui o sistema é bruto Escute aí, preste atenção Sistema que é bruto, amigo, é só pressão Quer saber? Tô nem aí Se der mole eu pego mesmo, eu só quero me divertir Vou sair, vou sair Deixa a sua cabeça louca Vou sair, vim acabar Entra fogo em nezbuque Com um recorde de tanto beijar na boca Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as toques, com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Escuta aí, preste atenção, o sistema que é bruto comigo é só pressão Quer saber? Tô nem aí, se der mole eu pego mesmo, eu só quero me divertir Vou sair, vou sair, deixa sua cabeça louca Vou sair, me acaba, entra pro Guinness Book com um recorde de tanto beijar na boca Eu já nasci safado, eu vou morrer safado, onde só tem as top com certeza eu tô agarrado Eu já nasci safado, eu vou morrer safado, leva a vida de solteiro, quero nunca ser casado Olha aqui, eu já nasci safado, eu vou morrer safado Onde só tem as top com certeza eu tô agarrado, eu já nasci safado, eu vou morrer safado Levo a vida de solteiro, quero nunca ser casado Juninho Rocha, aqui o sistema é bruto Fábio 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 F E hoje eu vou beber, e eu quero pirar, ou beija todas as bocas que tem nesse lugar. Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas, bora tomar todas, bora tomar todas. Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas, bora tomar todas, bora tomar todas. Esse negócio de tomar uma, não tá dando certo não, bora tomar todas com o juninho, ó. Estreio do balanço, estreio do balanço, estreio do balanço. E hoje eu vou beber, e eu quero pirar, ou beija todas as bocas que tem nesse lugar. Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Eu não saio pra tomar uma, eu saio pra tomar todas, bora tomar todas, bora tomar todas. Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Se tem rabo de saia, eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Se tem rabo de saia, é claro que eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Se tem rabo de saia, eu tô lá, garçom desce mais uma só pra esquentar. Agora então eu quero ver, a saudade assim de onde voltou pra você. Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer. Então agora eu quero ver, então agora eu quero ver. E vamos balançar com Juninho Rocha, simbó! Tem palavras que machucam, mas que tapam na cara. E aí, hoje eu posso viver. Tem coisa na festa que um dia passa. Você teve que me perder, pra ver a saudade assim de onde voltou pra você. Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer. Agora então eu quero ver, a saudade assim de onde voltou pra você. Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer. Então agora eu quero ver, a saudade assim de onde voltou pra você. Agora aguenta a onda, é fácil machucar, é fácil esquecer. Então agora eu quero ver, a saudade assim de onde voltou pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.